Você sabe que a gente gosta de trazer assuntos bastante polêmicos na Quarta do Amor, que pra muitos ou é a quarta da separação ou é a quarta da treta. Mas hoje não, hoje é um assunto mais tranquilo. Então, já pode colocar a Poliana Rodrigues aí na tela pra mim, que eu vou dar boa tarde pra ela, porque a Poliana tem informações sobre um casamento comunitário. Mas nesse caso aqui, né, Poliana, a pessoa já tem que ter um mozão ali, não pode ela sozinha querer casar, porque em breve já vai acontecer e as inscrições estão sendo feitas. Exatamente, Micael. Hoje em dia tá muito caro, né, fazer casamento, fazer a parte, principalmente a parte da festa. Mas aí por isso que as pessoas acabam indo só juntando aí as pecinhas e indo morar junto. Mas o que que acontece, né, vai acontecer aqui em Joinville, promovido pela comunidade luterana de Joinville, esse casamento comunitário já é a terceira edição. E o bom disso, gente, é que muitas coisas vão ser pagas aí por essa comunidade, né? Vai acontecer aqui na Igreja da Paz, onde eu estou agora, aqui no centro. Vou mostrar mais imagens aqui pra vocês. Então, o que que eles vão arcar, né? O que que a comunidade vai arcar? Vai arcar com os custos dos convites, decoração, fotografia, filmagem, música e coquetel. Quem que pode participar? Qualquer casal que tem o sonho aí de ter uma festa de casamento. E pode ser, esse casal pode ser de qualquer denominação religiosa. Não precisa ser apenas aqui da luterana, não. O evento, gente, tá marcado pro dia 11 de novembro, nessa igreja aqui que vocês estão vendo agora. E as inscrições estão abertas, mas são limitadas e devem ser feitas até o dia 10 de julho. Mais informações sobre documentação, detalhes da cerimônia, a ficha de inscrição deve ser solicitadas na Secretaria da Comunidade Luterana de Joinville. O número está aparecendo aí pra vocês, que é o 47 3903 1800. Então, se você já tá aí com o seu mozão, mas não fez a cerimônia religiosa, não teve festa, essa é a oportunidade. Como eu disse e repito, não precisa ser da Igreja Luterana. O evento está aberto pra todas as pessoas de qualquer denominação religiosa. A comunidade tá querendo fazer isso pra poder receber essa bênção de Deus, né, nesse momento. Um momento tão importante. É bom deixar tudo registrado, vai tirar foto, pra depois lembrar desse marco tão especial na vida de um casal. Né, Micael? Com certeza. Poliana, eu queria pontuar até duas coisas, porque a Igreja aí, Igreja da Paz, Igreja Luterana, ela recentemente passou por reformas, é uma igreja centenária, tem muita história, uma igreja muito bonita, uma comunidade muito especial, aqui é a comunidade luterana, aqui de Joinville. Outra coisa, Poliana, que eu gostaria de pontuar aqui pra nós, Quarta do Amor, obviamente, e eu já expus aqui neste programa, Keltrin, já expus a Keltrin, já expus semana passada, Darlene Martins, né, que falou que tem muito amor próprio, e expus Isabela Corrêa, que recentemente ficou solteira e encontrou a medalhinha de Santo Antônio. Agora eu quero saber de você, Poliana Rodrigues, né, a verdade, vamos jogar as cartas na mesa, você falou em ter um mozão. A Poliana tem um mozão ou não tem um mozão? Não tem um mozão ainda, estou em busca do meu príncipe encantado. Tá certo! Ô, quem sabe, você tá aí perto da igreja, já faz uma... Olha assim, mas eu te vejo aí com um anel... Pode falar, pode falar. Um anel, e acham que isso aqui é um anel de noivado, mas não é, isso aqui é um anel normal, eu uso há muito tempo, e esses dias alguns amigos até falaram, Poli, você precisa parar, você tem que tirar esse anel, porque as pessoas acham que você é noivo, isso aí é que tá espantando os pretendentes. Então, atenção pessoal, eu não sou noiva, eu não tenho namorado não, tá? Eu só gosto de usar esse anel aqui. Ô, Poliana, então vamos fazer um ritual agora, porque a partir de agora, estamos na campanha aí pra aparecer um pretendente pra você, você pediu um príncipe, quem sabe venha um príncipe num cavalo branco, você vai tirar esse anel, eu quero ver você tirando esse anel neste exato momento, como uma maneira de um ritual, entendeu? Para encontrarmos um amor pra você. Tire o anel, por favor. Isso, vamos lá, vamos lá. Vou tirar então aqui o anel ao vivo, não vou mais usar, enquanto eu não encontrar um príncipe encantado, eu tô na cidade dos príncipes, né? Então eu já vim pra cá com essa esperança de encontrar o meu príncipe. Só que a cidade chove muito e eu já ouvi dizer que aqui também tem muito sapo. Tem. Ô, Micael, mas eu quero é um príncipe, tá bom? Tem, infelizmente, Poliana, tem muito sapo por aí, sim. Brigadão, tá? A campanha tá lançada, hashtag, vamos achar alguém pra Poliana. Beijo, daqui a pouco você volta aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.